As meninas de varão Ficar sem você Pra mim o tempo não passou O mesmo ainda sou Louco por você Somente você Você Fez o meu mundo parar Não consegui mais nada Mas o que Ainda vivo por você Já não dá pra esconder Que eu te amo Amor Nunca vai ter outro alguém no seu lugar Amor No meu coração só você pode entrar Mandar por favor Porque eu te amo Porque te chama O meu coração Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Pra mim Pra mim o tempo não passou O mesmo ainda sou Louco por você Somente você Somente você Eu te amo Eu te amo Amor Nunca vai ter outro alguém no seu lugar Amor No meu coração só você pode entrar Volta por favor Volta por favor Porque eu te amo 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 O meu coração Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa E manda essa pessoa e mandou parar de me seguir Essa pessoa e mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o par E tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa e mandou parar de me seguir Essa pessoa e mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante, eu não sou o par Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu namorado Porque a tom se大 raquim vai cair Do table cebio eu senti De repente, um vazio Levantei e quando olhei Em frente à porta era você Quase não aquecei Entra o amor, me abraça Não aguentava mais esperar você voltar Olha a sua volta, tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo, eu continuo amando você Só você Entre amor Entre amor Eu voltei Estrelas no céu Fui ver o mar Esperando por você Tudo que eu mais queria Era de volta o seu amor Você voltar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo, eu continuo amando você Só você Entre amor Eu quero ver você com esses olhos Olhando para mim o olhar inteiro Eu falo bem baixinho e completo Passando a mão no seu cabelo Esqueço que a hora passa um vento Um modo de ficar por muito tempo Seguro na tua mão e me contento Fazendo isso durar por toda a vida Eu vou Eu vou Ficar com você, amor Se me disser que amanhã é tarde Te falo mil razões que me invadem Preciso de você o mundo inteiro Agora que já sabe da onde eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho eternidade aqui comigo Eu vou Esperar você, amor Pode ser o tempo que for Eu tenho eternidade aqui comigo Se as meninas te varão Sentia muito diferente Quando te vi na minha frente Não sei se aconteceu contigo O que aconteceu comigo Foi, amor Foi, amor Foi, amor Foi, amor Quando a minha boca te beijou Foi, amor E foi, amor Foi, amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensa em ti o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado que me faz tão bem Me deu um cheiro, eu fiquei toda arrepiada Agora Deus me liga, eu não vivo sem Foi, amor E foi, amor Foi, amor Quando a minha boca te beijou Foi, amor E foi, amor Foi, amor Quando a minha boca te beijou Eu não consigo nem dormir Pensa em ti o dia inteiro Não lavei minha camisa Pra preservar o teu cheiro Uma morena do cabelo alisado Da cor do pecado que me faz tão bem Me deu um cheiro, eu fiquei toda arrepiada Agora Deus me livre, eu não vivo sem Foi, amor Foi, amor Foi, amor Quando a minha boca te beijou Foi, amor E foi, amor Foi, amor Quando a minha boca te beijou Seus meninos, Tibarão Vem! Sinto muito em te falar E ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não girar Delica a bola Ai, que saudade do que a tua boca faz E quanto é menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se pode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, te love, te love Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais importa Sem você meu mundo não girar Delica a bola Ai, que saudade do que a tua boca faz E quanto é menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá bloco Coração se pode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê, eu te love, bebê Bebê, eu te love, bebê Pebe, eu te love, Pebe Vamos lá, vamos lá Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no verbo, briga o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier É, é, é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no verbo, briga o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu filho e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Dia falou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, figadas, erradas Ah, Jacopo e ilho Ah, Jacopo e ilho Vê esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ah, Jacopo pra esconder Sua expressão de risqueiro Tá sofrendo, é Negra não, tá assim E vai piorar se não volta Ligeiro pra mim Ah, Jacopo e ilho Vê esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ah, Jacopo pra esconder Sua expressão de risqueiro Tá sofrendo, é Negra não, tá assim E vai piorar se não volta Ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, figadas, erradas Assim Ah, Jacopo e ilho Vê esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ah, Jacopo pra esconder Sua expressão de risqueiro Tá sofrendo, é Negra não, tá assim E vai piorar se não volta Ligeiro pra mim Ah, Jacopo e ilho Vê esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ah, Jacopo pra esconder Sua expressão de risqueiro Tá sofrendo, é Negra não, tá assim E vai piorar se não volta Ligeiro pra mim Vai piorar demais E as meninos de varão Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou Ela cuidou, 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 cuidou Ela cuidou, cuidou E ela cuidou, muito melhor que você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Sua amiga cuidou E ela cuidou, cuidou, cuidou E ela cuidou, cuidou, cuidou E ela cuidou, cuidou E ela cuidou Muito melhor que você E ela cuidou, cuidou E ela cuidou, cuidou E ela cuidou Muito melhor que você Bora, meninos de barão Eu não sou exemplo pra ninguém E cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão muito, escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava tão muito, escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Se apaixonou, se apaixonou, se apaixonou Eu não sou exemplo pra ninguém E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer Então não vem dizer Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Se apaixonou, se apaixonou Se apaixonou Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar Segundo é se entregar ao que a vida vai oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O amor me fez ficar totalmente apaixonado Já tive tanto medo de amar alguém De me entregar Mas é que você me faz tão bem Me faz querer amar O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que existe Um jeito incrível de viver Primeiro passo é amar você Primeiro passo é amar Segundo é se entregar ao que a vida vai oferecer O amor me contou de você Ele me fez ficar parado Quando eu vi o seu olhar O tal do amor me fez ficar totalmente apaixonado Já tive tanto medo de amar alguém De me entregar Mas é que você me faz tão bem Me faz querer amar O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você O amor me disse que é tão bom amar Então eu escolhi amar você E eu confesso que o amor Dessa vez acertou Me apresentou você E dá tão saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o anabar e vem 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 Vem se juntar com seu neném Pega o anabar e vem Pega o anabar e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o anabar e vem Gravando tudo e algo cê desce E dá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância Namora à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se embora Pega o anabar e vem Pega o anabar e vem Pega o anabar e vem Vem se juntar com seu neném Pega o anabar e vem Pega o anabar e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Eu disse Pega o anabar e vem Pega o anabar e vem Vem se juntar com seu neném Pega o anabar e vem Pega o anabar e vem Cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o anabar e vem Vitex Telecorda Na internet do Piauí Vamo junto Pega o anabar e vem E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu brisinho só de paridão Que as mina senta com o chefe e vem cair no desvampilo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu brisinho só de paridão Que as mina senta com o chefe Não vem cair no desvampilo, almei o som aí que hoje a parra é sem limite Tem verote e ruiz, nós volta pra gerar Paridão no talo, morena, som em cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou me levantar lá Vem dançar o meu brisinho só de desmarizar Em nome de jogo da sorte, eu tô com o leite Vem dançar o seu brisinho só de derrubar E o meu brisinho só de paridão Vamos aí cruzar a água branca, Piauí Vem dançar o meu brisinho só de paridão E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu brisinho só de paridão Que as mina senta com o chefe Ou vem cair no desvampilo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu brisinho só de paridão Que as mina senta com o chefe Ou vem cair no desvampilo, almei o som aí que hoje a parra é sem limite Sem herói de Luís, nós volta pra gerar Paredão no palo, mora ainda só em cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou me levantar lá Boa rícidas Tão me lavando o do caminho Não quero ver cair no desvie Mil e oh pé Coro na tris Quator min. E como Deus Jato min. Ora tremendous Bóra i sedes O cara é a melão das bandas. 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 Das bandas.